E aí meus queridos, eu me chamo Carlos Calheira e sejam bem-vindos a mais um... No vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de receita, porque nessa quarentena não tem muita coisa pra fazer Uma receita bem simples de pizza caseira, é bem rápido Então é o seguinte, já vou mostrar aqui os ingredientes e vou bater no liquidificador Porque essa massa a gente não sova, não faz nada disso, só bate no liquidificador e leva pra o forno Assim, primeiro vai uma xícara de leite, uma colher de sopa de margarina, um ovo também Aí vai uma colher de chá de açúcar também e uma colher de sal de chá também E também mais uma colher de chá de fermento e uma xícara e meia de farinha de trigo Uma e meia E agora a gente bate no liquidificador por uns 2 minutos, até deixar bem homogênea a massa Então é o seguinte, eu já bati aqui a massa no liquidificador, a assadeira também já untada Já tá untada como vocês viram E aí, antes de tudo isso, você vai aquecer o forno pra levar a massa E agora a gente vai jogar a massa aqui na assadeira e aí a gente vai assar por 20 minutos, em fogo médio Pronto, então tá aqui ó Já despejei toda a massa na assadeira e agora a gente vai levar no forno pré-aquecido por 20 minutos Até ela dar uma pré-assada, entendeu? Sim galera, e aí quanto ao recheio, como é pizza caseira, varia Você faz de acordo com o que quer Leva o queijo, a gente comprou 500 gramas de queijo pra despejar na pizza Uma pizza grande ou família, acho que vai a uns 12 pedaços, uns 12 fatias A gente comprou 500 gramas de queijo, ralou, ou você comprou ralado já E aí, a gente vai colocar o queijo, o tomate, a gente comprou presunto também E vai colocar milho Então o sabor aí fica a seu critério E agora quando a pizza estiver pré-assada, a gente volta pra preparar o recheio, beleza? Mas antes, já peço encarecidamente, deixe seu like aí, se inscreva no canal E mande pro amigo, viu? Então até daqui a pouco Sim galera, completou 20 minutos, só que eu deixei passar 6 minutos do ponto E aí a massa deu uma torradinha E aí é o estado dela aqui Ela grudou um pouquinho aqui e aí acabou quebrando Mas a massa tá de boa, tá saborosa, tá bem tranquila E assim, é uma massa de liquidificador Então não vai crescer como a massa que o Pizzaiolo faz, né? Que sova toda, que leva no forno Então ela fica fina Se você quiser ela um pouco mais grossa, você dobra a receita E agora a gente vai rechear ela Sim, então é o seguinte Agora a gente vai jogar o molho de tomate E aí é só espalhar E agora salpica o queijo E aí 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 A pizza já tá pronta Só que faltou o ingrediente mais importante Eu quero ver se alguém acerta aí O orégano A gente não lembrou de comprar o orégano Então foi esse Então foi esse o aspecto da nossa pizza de liquidificador E agora a gente vai levar a pizza até derreter o queijo Porque a massa já tá pronta Então é só o tempo do queijo derreter, mais ou menos 5 minutos aí Ah, no forno Foram exatamente 5 minutos Já derretei o queijo E a pizza tá uma delícia, véi Se liga como foi que ficou Agora é a hora de provar Será que ficou boa? Ela tá bem quente, véi Ela ficou bem suculenta Por causa do molho e tomate E a gente achou que tava fina A textura ficou ótima, não foi? O tamanho Ficou bom Tá bom, porque o queijo recheia bem, véi Exato E aí a pizza ficou gostosa No começo a gente achou que ela tava muito fina Tá assim, uma espessura normal, fina, sabe? Só que quando você bota o recheio Ela fica bem recheada Tá bem gostosa Porque, né Bastante queijo e tal E aí, véi Você pode brincar aí com o recheio Que tiver na sua casa Aquela breza Se tiver frango, você desfia e bota também Você pode tanto fazer na janta Quanto no lanche da tarde, né? O que demora mais é só pra Só pra preaçar a massa Porque o restante Você prepara a massa e rechear E esperar o queijo derreter bem rápido Então, se você gostou do vídeo Eu peço, por favor Deixe seu like Se inscreve Compartilha com um amigo E até a próxima Tchau Obrigado.